Projeto Vulcana V As canções Feitas com carinho Sobre um momento exótico Beguinos Transpiração Não dá para esconder Não se detém A gorda de um falho Da paixão De que me tem Transpiração Seria mais fácil Não tem que deitar Nem encher os livros Podem o corpo escolher O chão Sabe Depois de estrelas De tanto amar De tanto Quando tanto aos ventos Não tem o fácil Meu dono sou eu Oh, rainha Oh, rainha Oh, rei Quem decide É o tempo Canto aos ventos Canto aos ventos Não tem o parecer Meu dono sou eu Meu dono sou eu E acertei E acertei O saudador Que deixou Para trás E acertei 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 É o tempo É o tempo É o tempo O rei Quem decide Quem decide É o tempo O rei E acertei E acertei E acertei E acertei E acertei O rei É o tempo O tempo Ao tempo O tempo O tempo O tempo O tempo Boa tarde Diva Obrigada Vamos juntos Ah, também, carinho e fanciado, uma super poesia. Obrigado. Ah, também, carinho e fanciado, uma super poesia. Ah, também, carinho e fanciado, uma super poesia. Ah, também, carinho e fanciado. Ah, também, carinho e fanciado, uma super poesia. Ah, também, carinho e fanciado, uma super poesia. Ah, também, carinho e fanciado, uma super poesia. O meu tempo Até me forçarei Minha pele Permanente Como quem compreende Os nossos O laço Até me dobra Sobre suas pernas Deixe fruto Sofridão A trama A trama e curvas Quantas lutas Que sonham Infinitas Que se confundam Se olhar A trama e curvas A trama e curvas A trama e curvas A trama e curvas Então No faro No faro Que os corações Rema Rema Beiga Coimbra 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 Valeu Vamos lá Os sonhos são todos nossos Não coloque Seu coração Me abanteja Ninguém está apto A cuidar Também Que tal Relíquia Há pouco quando Existia ingenuidade Existia beleza Agora busca Da satisfação E Nessa letargia Quando Aparei No caminho Podemos ser Atropelados Pelos seres Suavizados Inrepentidos Já estamos Preparados Já estamos Preparados Apesar Apesar de ser contraditórios Apesar de ser 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 Podemos ser Apesar de ser Apesar de ser Todos Estar de ser Apesar de ser Apesar de ser Desavisados, de repente, se sofrermos, já estamos preparados Se nos apaixonarmos, já estamos apesados A vida é um poema, é uma letra de uns amigos Ediberto Djuba e Flávia D'Angelo A canção nossa, minha, desses vários seres dentro de mim Não tem mais A vida é um poema Mesmo eu, em problemas Valerá a pena Pelas tantos problemas Transforma pequenas As mãos Poetas, inimigos Pena Transforma em poema O mundozinha está com arema Somos torre e parema Como chama na mangueira Como é esse, o da Vila Hermosa A medieval que nos proteja Está resolvido o meu problema O mundozinha está com amontade O mundozinha está com amontade O mundozinha está com amontade Amém. Amém. A gente trocou a ordem de tudo. Tá tudo muito legal. Muito bom. Vamos agora de esperança e fogo de artifício. Culpa do Gak, que me deixou assim. Um abraço onde passei. Vamos lá. Esperança. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. No tempo de trabalho as tracete. Amém. Acertou existem pessoas deChoca, podem subir. Sinto os meus olhos, os aleijados, os fogos de atendimento, no meio da noite. Sinto o meu corpo, em direção, a margem de um rio de acesso. Impossível, nesta noite. Minha alternativa é cair à procura de qualquer coisa que conteste mais difícil. Minha saída é ver, através desta loucura, minha vida agora. Minha alternativa é cair. Minha alternativa é cair. Tudo assim, será tudo. Quando o sol nasceu, tudo nasceu. Tudo assim, será tudo. Não tem nada a perecer. Tudo nasceu, será. Quando o sol nasceu. Doeste Doeste Com esse constante clima de choque Vou vivendo e me recordando sempre Com essas imagens Asas nobre perdendo o rei Ficando Quente Tudo Acabecendo Nada Aperecer Tudo Acabecendo Quando o sol nascer, tudo há o que fazer, nada aperecer, tudo acenderá. Quando o sol nascer... O sol nascer... Obrigado, galera. Resistência do rock'n'roll. Se fosse o samba, né? Ah, cara! Ah, é que o senhor jogou uma coisa aí. Secou. Secou. Molhava. O importante é que vai secar de novo. O samba é o samba é o samba. O samba é o samba é o samba. O samba é o samba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por mais que seja confuso Por mais que pareça confuso Esse estranho modo de existir A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu! . . . Coisas sensas não é tão raro Como uma estrela em cometa Eu sigo passo e passo Para outros motivos Com certeza Queimar corações Libertar o que há em mim De quebrar ilusões Sentir-me sem fim Por razão No bem sem sangue Pois ponte Planeta E o Deus te ama No teu céu Céu Tico em cana Nunca mais a mesma pessoa A cada dia Uma nova imagem A ação que sangra E ecoa Numa esfera distante Infinita e a margem Com o rasgo No bem sem sangue Com o rasgo Horizonte Planeta E o teu céu E o teu céu Um som era E o teu céu E o teu céu Meu Deus te ama E o teu céu Amém. 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 Estaremos cantando, perto da arte, sem briga, não, 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 não. Sem nenhum tempo, não, 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 não É que o passado pode ser Não é a vida como a rua Não é a vida como a rua É que o passado pode ser É que o passado pode ser É que o passado pode ser Que tenha um amigo agora O próximo amigo, Charles Xavier Seja bem-vindo